Aida Paiva do canal Fim Jorra e hoje trazendo pra vocês essa maravilha de samambaia, que é a samambaia havaiana, gente. Olha que maravilha, gente. Olha o detalhe dela. Ela é totalmente delicada, né? E bem repicadinha, né? Parece uma renta. Bem repicadinha, tá? Ela é muito linda, tá? Ela é também chamada popularmente de samambaia crespa, né? Porque ela é crespinha, né? Ela é toda cheia de repicadinhos, né? Eles chamam de samambaia crespa. Gente, ela gosta da rega diária e também gosta quando a gente borrifa a água nela. Tem que borrifar. Eu esqueci meu borrifador, mas joga a água nas folhas dela, tá? Ela gosta muito. Ela não tolera o frio, tá? Ela não tolera o frio, ela gosta da sombra, né? Pega por muda. Você vai levantando, vai vendo onde que tem o mudinha, você vai tirando a mudinha e vai colocando em outro vaso, tá? Essa samambaia, gente, é uma samambaia de origem antiga. Ela é bem antiga, tá? Não é uma samambaia nova. E geralmente, quando você compra essa samambaia, pelo menos que eu, assim, sempre vi, são as mudas pequenas, tá? São mudas pequenas. Mas, né, deve achar sim, mas eu nunca vi, por incrível que pareça, eu nunca vi um vaso samambaia havaiana maior, tá? Ela cresce, gente, de 30 a 60 centímetros, tá? Mas, apesar dela ser uma planta boa de cuidar, ela também dá um pouco de trabalhinho, né? Porque ela tem as folhas secas e você tem que estar sempre fazendo essa manutenção, tirando as folhas secas dela, sabe? Pra poder não desenvolver aqui, ó, tá vendo? Fungos, nem bactérias nenhuma. Olha aqui, ó, tá vendo? Ela dá muito isso. Isso tem que ser tirado, não pode ficar, porque agrega, né? Fungos. Então, pode acabar perdendo plantinha. Então, ela, quando ela gosta do lugar, ela fica muito bem, tá? Mas, se tira do lugar, ela sente e já não fica bonita igual ela tá. Então, aqui é uma muda, ela tem mais ou menos oito meses, sete meses, oito meses, né? Mas, já tá bem grandinha, bem bonita. E, sabendo, né? Lidar com a samambaia, colocando ela mais na sombra. Se pegar o sol, o sol indireto, gente, porque o sol forte queima e ela não gosta, como eu já falei. Então, você sabendo, né? Colocar no lugar devido. Jugar água, borrifar água do jeito que ela gosta nas folhinhas, né? E fazer essa limpeza, essa limpeza que tem que ser feita, você não vai ter problema com ela. Mas, tem que fazer sempre essa limpeza, não pode esquecer. Porque, realmente, ficam folhas, galhinhos, entendeu? E ela tem que ficar com a terra bem limpinha aqui por baixo, tá? Sem nada pra atrapalhar. Então, eu trouxe aqui pra vocês a samambaia crespa ou a samambaia havaiana. Eu chamo mais de samambaia havaiana. Linda, maravilhosa e super decorativa, né, gente? Olha que coisa mais linda. Dentro de casa, numa plaça, fica super bacana, tá? E deixando, né, de novo com vocês que ela não gosta do frio. Então, quando for o inverno, você tem que procurar um lugar, né, com a temperatura mais quentinha pra ela não morrer, ok? Eu peço, né, que quem gostou do vídeo, dê um like pra mim. Isso ajuda o canal. Peço também pra que vocês compartilhem. Eu tô precisando de mais pessoas para se inscreverem no canal. E quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Porque eu vou estar sempre trazendo novidades pra vocês, né, interessantes. E fazendo, né, sempre de uma espécie, né, falando tudo que eu sei, meu modo de cultivar e que dá certo, ok? Um abraço pra todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.